Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão 1. A placa R23. Aqui temos a placa. Significa, letra A, veículos lentos, conserve-se à direita. Letra B, conserve-se à esquerda. Letra C, conserve-se à direita. Letra D, vire à direita. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C, conserve-se à direita. Veja aqui, pessoal, o que está indicando. E devemos conservar-se à direita. Veja, temos uma setazinha aqui e temos a figura de um automóvel aqui à direita. A pegadinha aqui, da letra A, cuidado aí. Veículos lentos, conserve-se à direita. Mas não é lentos. Veja que aqui está falando sobre um automóvel. Ou se um veículo pesado, uma carreta, aí seria veículos lentos. Mas aqui não é uma carreta, aqui é um automóvel. Aqui é uma pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 2. A placa a seguir significa... Aqui temos a placa. Letra A, pista sinuosa à esquerda. Letra B, proibido retornar à esquerda. Letra C, pista sinuosa à direita. E letra D, curva acentuada para a esquerda. E depois outra para a direita. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra B, proibido retornar à esquerda. Veja aqui, que tem uma proibição. E aqui é um retorno à esquerda. Vamos aqui à dica. A placa R5A tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para proibido retornar à esquerda. Então aqui, pessoal, proibido retornar à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 3. A placa a seguir... Aqui temos a placa. Indica a existência de... Letra A, estacionamento regulamentado. Letra B, área de estacionamento. Letra C, estacionamento proibido. Letra D, estacionamento permitido. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A, estacionamento regulamentado. Lembre-se, pessoal, da palavra regulamento, como são placas de regulamento. Então lembre-se disso. A letra E aqui, em placas de regulamentação, é chamada de estacionamento regulamentado. Cuidado na pegadinha da letra D, que diz estacionamento permitido. Mas aqui, o correto é estacionamento regulamentado. Aqui é uma pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 4. A placa a seguir... Significa cruzamento. Aqui temos a placa. Letra A, bifurcação em Y. Letra B, bifurcação em T. Letra C, com linha férrea. Letra D, em X. Vejam a questão. Vejam a placa. Alternativa correta é a letra. Letra C, com linha férrea. Esta placa aqui, pessoal, é uma placa chamada de Cruz de Santo André. Sempre aparece em cruzamento com linha férrea. A pegadinha aqui, pessoal, cuidado, na letra D, que diz em X. Muita gente pode ir na letra D, porque tem um X. Mas não. O correto é Cruz de Santo André, que é o nome da placa. Cruz de Santo André, que significa um cruzamento com linha férrea. Vamos à próxima questão. Questão 5. Alternativa que não apresenta uma situação de risco que um acidente de trânsito pode provocar é... E aí, pessoal, na pergunta. Veja que fala aqui, negativa, não. Não apresenta. Letra A, excesso de velocidade. Letra B, melhor fluxo na pista. Letra C, dirigir embriagado. Letra D, incêndio e explosão. E a alternativa correta é a letra B, melhor fluxo na pista. Veja aqui que a questão fala a marcar a alternativa que não apresenta situação de risco que um acidente de trânsito pode provocar. As alternativas, com exceção da letra B, apresentavam, sim, situação de risco. Mas a melhor fluxo na pista é não. Que não apresenta risco. Então, atenção, pessoal, cuidado na palavrezinha não. Outra pode ser nunca, jamais. A falsa, marcar a falsa. Cuidado nessas questões que aparecem, essas negativas. Vamos à próxima questão. Questão 6. A faixa que se destinar os veículos de maior velocidade e a ultrapassagem é... Letra A, a da esquerda. Letra B, a da direita. Letra C, no meio da pista. Letra D, pelo acostamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, a da esquerda. Aqui vamos a uma dica no CTB, artigo 185. Fala. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. Dois pontos. Segundo. Na esfaixa da direita, os veículos lentos e de maior porte. Infração média. Penalidade. Multa. Aqui, pessoal. Leiam bem lá o artigo 185 do CTB. Vamos à próxima questão. Questão 7. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. Compreendendo a pista, a calçada, o acostamento. Ilha e canteiro central. Letra A, estrada. Letra B, rodovias. Letra C, praças. E letra D, via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, via. Dica de acordo com o artigo 60 do anexo 1 do CTB. Via. Via. É a superfície por onde transitam veículos. Aqui, pessoal. Veja bem. Está repetindo. Veículos, pessoas e animais. Compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Vejam lá no artigo 60 do CTB. Vamos à próxima questão. Questão 8. O condutor, após passar sobre uma via lagada, deve testar a letra A, embreagem e eficiência dos freios, acionando os pedais com a máxima pressão. Letra B, o acelerador. Letra C, eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Letra D, os espelhos retrovisores. Letra C, eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Aqui vem uma pegadinha, cuidado, na letra A, que fala embreagem e eficiência dos freios, acionando os pedais com a máxima pressão. O eu aqui, pessoal, está com máxima pressão. Então, o correto, após passar sobre uma via lagada, deve testar a eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Vamos à próxima questão. Questão 9, pode ser uma causa de falhas no freio do veículo. Letra A, pneu careca. Letra B, pastilhas de freio em bom estado. Letra C, o fluido de freio está abaixo do nível. Letra D, freio muito justo. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C, o fluido de freio está muito, está abaixo do nível. Vamos à dica. Caso o freio esteja com algum problema, mal regulado ou com manutenção prejudicada, a chance de acontecer um acidente aumenta. Então, aqui, pessoal, uma causa de falhas no freio do veículo pode ser o fluido de freio que está abaixo do nível. Vamos à próxima questão. Questão 10, cubo, disco ou raios? Aro e bandagem fazem parte da letra A, estofado. Letra B, freios. Letras E, pneu. Letra D, roda. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, roda. Dica. As rodas do carro são mais do que simples. Simplesmente, os pneus e os aros. Existem várias peças relacionadas, como o rolamento, que não está na pergunta, mas faz parte, o amortecedor, duas molas e também o eixo do veículo. Aqui, está falando aqui da roda. E aqui, fala cubo, também faz parte, disco ou raios. Aro e bandagem fazem parte da roda. Vamos à próxima questão. Questão 11. Em relação ao meio ambiente, a legislação de trânsito. Letra A, não preserva nem conserva as vias. Letra B, prevê infrações de penalidades. Letra C, dificulta a manter as vias de trânsito em perfeitas condições de uso. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, prevê infrações e penalidades. Dica, a legislação de trânsito prevê sanções aos condutores e proprietários de veículos que agredem o meio ambiente, tanto de forma ativa quanto passiva. Veja que no artigo 172 do CTB, fala, atirar do veículo, abandonar na via, objetos ou substâncias. É infração média. Penalidade. Multa. Vamos à próxima questão. Questão 12, certas manobras são proibidas para as vias de pista única e do sentido, em função da segurança. Em função da segurança. Não faz parte dos conceitos de direção defensiva. Letra A, sempre que manobrar, utilizar o acostamento. Letra B, não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Letra C, ultrapassar em lotes permitidos. Letra D, não se deve ultrapassar em pontes e viadutos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Dica. O condutor defensivo é aquele que adota um procedimento preventivo no trânsito, sempre com cautela e civilidade. O condutor defensivo não dirige apenas, pois está sempre pensando em segurança. Então, aqui, cuidado, pessoal, na palavra não. Não faz parte, está vendo, ó, do conceito de direção defensiva. O que não faz parte aqui da questão é que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Mas, deve sim. Correto é reduzir a velocidade. Aqui está errado. Por isso, cuidado na alternativa não. Vamos à próxima questão. Questão 13. Nos casos de acidente em que o condutor foi, por vontade própria, de respeitar a sinalização, bem como não teve habilidade de evitá-lo. Ocorreu. Letra A, imprudência e imperícia. Letra B, prudência. Letra C, negligência. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, imprudência e imperícia. A dica, imprudência. Falta de atenção, desobediência, a sinalização, velocidade incompatível, ingestão de álcool. Isso é a imprudência. Imperícia, quando o condutor não teve habilidade e perícia suficiente para evitá-lo. Então, aqui, pessoal, nos casos de acidentes, em que o condutor, por vontade própria, de respeitar a sinalização, bem como não teve habilidade de evitá-lo, ocorreu. Ocorreu duas coisas aqui. A imprudência e a imperícia. Vamos à próxima questão. Questão 14. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao telefone. Letra A, imprudência e o telefone. Letra B, do SAMU. Letra C, dos bombeiros. Letra D, da polícia civil. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, do SAMU. Então, o número 192 corresponde ao telefone do SAMU. Vamos aqui a umas dicas. Telefones de urgência. Polícia militar é o 190. Polícia rodoviária federal é o 191. O do SAMU, aqui, pessoal, é o 192, que é o da questão. É o telefone do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E o do Corpo de Bombeiros é o 193. Veja aqui, Corpo de Bombeiros. Vamos à próxima questão. Questão 15. Quatro motoristas realizaram manobras de ultrapassagem, conforme indicado abaixo, qual não gera infração de trânsito. Letra A, o motorista 1, que fala ultrapassar pela direita o veículo à sua frente, que se encontra em faixa apropriada, sinalizando que vai entrar à esquerda. Letra B, o motorista 2 ultrapassa outro veículo dentro do túnel. Letra C, o motorista 3 ultrapassou outro veículo por cima do passeio. E a letra D, o motorista 4 ultrapassa em interseções e passagens de nível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, o motorista 1 ultrapassa pela direita o veículo à sua frente, que se encontra em faixa apropriada, sinalizando que vai entrar à esquerda. Isso aqui, pessoal, esse motorista 1 está correto. Agora, vamos uma dica aqui do CTB, no artigo 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e dê sinal que vai entrar à esquerda. Isso aqui é correto. Isso é a exceção. Então, é o que o motorista 1 fez. Agora, se não tiver esta aqui exceção, se o da frente não der o sinal que vai entrar à esquerda, então, o motorista não pode ultrapassar. Então, seria uma infração média. Isso seria uma penalidade, uma multa. Vamos à próxima questão. Questão 16. O condutor utilizará o fiscalesta nas seguintes situações. Letra A, para entrar à direita. Letra B, quando estiver trafegando por rodovias, Letra C, em imobilizações ou situações de emergência. Letra D, em manobra para diminuir a velocidade e parada do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, em imobilizações ou situações de emergência. Então, o condutor poderá utilizar o fiscalerta. Vamos aqui a uma dica. O fiscalerta é um item obrigatório. Lembre-se disso aqui, pessoal. E fundamental para melhorar a segurança do motorista e dos passageiros em situações de emergência. No entanto, ele não deve ser usado em outros momentos, como neblina. Não pode ser usado na chuva ou o carro em movimento. Vamos à próxima questão. Questão 17. O condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, deve transportar crianças. Letra A, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra B, menores de 10 anos de idade somente. Letra C, na carroceria do veículo. Letra D, sem o cinto de segurança. Letra A, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Aqui uma dica. Na resolução 819 de 2021, do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN. Para veículos que não tenham o banco traseiro, o transporte de crianças com até 10 anos de idade poderá ser feito no banco da frente, porém, com o sistema de retenção adequado e corretamente instalado. Vamos à próxima questão. Questão 18. Três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem. A via e o veículo são... Letra A, policiamento, educação e sinais luminosos. Letra B, trânsito, habilitação e carga. Letra C, carga, habilitação e transporte e trânsito. Letra D, educação, engenharia e policiamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, educação, engenharia e policiamento. Veja, pessoal, o que está falando aqui? Três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem. Veja, vem primeiro o homem. Seguindo, vem a via. E terceiro, o veículo. Então, a questão tem que vir primeiro falando sobre o homem. Então, a educação é para o homem. A via é a engenharia. Os conceitos das estradas. O policiamento é o veículo. O veículo que tem que ser policiado. Então, educação, engenharia e policiamento. São os três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem, a via e o veículo. Dica, decorar o trinômio dos três servos. Educação, começa com E. Decore isso aqui. Engenharia, começa com E. Esforço. Esforço legal, também começa com E. Significa policiamento, pessoal. Esforço legal, é policiamento. Então, a dica é essa. Decorar esses três E. Vamos à próxima questão. Questão 19. A combustão do veículo ocorre no... Letra A, radiador. Letra B, alternador. Letra C, cilindro. Letra D, cabeçote. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra C. Cilindro. Então, a combustão do veículo ocorre no cilindro. Vamos aqui à dica. Os termos combustão e explosão são usados no nome desse motor, porque o seu princípio de funcionamento baseia-se no aproveitamento da energia liberada na reação de combustão. Então, de combustão. De uma mistura de ar e combustível, que ocorre dentro do cilindro, veja aqui, dentro do cilindro do veículo. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 20. Conduzir veículo sem o documento de porte obrigatório será punido com... Letra A, não será punido. Letra B, apenas a advertência verbal. Letra C, suspensão da carteira nacional de habilitação até a apresentação dos documentos exigidos. Letra D, penalidade, multa e retenção do veículo até a apresentação dos documentos exigidos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, penalidade, multa e retenção do veículo até a apresentação dos documentos exigidos. Cuidado, a pegadinha, a letra C, que fala suspensão da carteira nacional de habilitação até a apresentação dos documentos exigidos. Aqui, pessoal, a pegadinha. Cuidado, não marque a letra C. Correta é a letra D, penalidade, multa e retenção do veículo até a apresentação dos documentos exigidos. Vamos à próxima questão. Questão 21. Ao se deparar com um acidente, uma pessoa que quer ajudar, não deve. Cuidado, pessoal, aqui, a negação não de novo aqui. Letra A, chama ao socorro. Letra B, ligar a chave de ignição dos veículos acidentados. Letra C, sinalizar o local do acidente. Letra D, evitar movimentar as vítimas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, ligar a chave de ignição dos veículos acidentados. Isso aqui, ele não deve, não deve fazer isso. Então, cuidado aí, só não lê uma negação, não. Dica, não deve abandonar a vítima de acidente. Letra aqui, omitir socorro sob o pretexto de não testemunhar. Letra A, tentar remover a vítima presa nas ferragens sem estar preparado. Questão 22, numa pista sinalizada com três faixas de trânsito e circulação no mesmo sentido. Letra A, a faixa da esquerda só pode ser utilizada para ultrapassagem. Letra B, os caminhões e os ônibus devem circular à direita. Letra C, os caminhões e ônibus devem circular à esquerda. Letra D, os ciclistas devem circular pela faixa da direita. Letra B, os caminhões e os ônibus devem circular à direita. Vamos aqui, uma dica no artigo 186 do CTB. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. Segundo, nas faixas da direita. Os veículos lentos e de maior porte, infração média, penalidade e multa. Uma infração média e penalidade e multa. Vamos à próxima questão. Questão 23, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, não é equipamento obrigatório dos veículos automotores. Letra A, farol de milha. Letra B, limpador de para-brisa. Letra C, freios em bom estado. Letra D, dispositivo destinado ao controle de emissão de gases e poluentes. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, farol de milha. Vejam aqui, pessoal, o que está falando aqui não é equipamento obrigatório. Aqui temos uma dica. Leiam o artigo 105, que diz, estabelece quais são os equipamentos obrigatórios veiculares. Lá vocês vão ver os obrigatórios. Além da exigência de que os veículos sejam fabricados e comercializados com todos os equipamentos previstos na legislação de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 24. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor, letra A, cometeu imperícia. Letra B, foi imprudente. Letra C, foi negligente. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra... Letra C, foi negligente. Dica. Além disso, conduzir veículo de mau estado de conservação, comprometendo a segurança, é uma infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A infração é considerada grave, podendo rendir multa e a retenção do veículo para regularização. Vamos à próxima questão. Questão 25. Algumas ações devem ser tomadas para socorrer vítimas de acidente de trânsito. Qual é a sequência correta? Letra A, manter a calma, garantir a segurança e pedir socorro. Letra B, pedir socorro, manter a calma e verificar a situação das vítimas. Letra C, não sinalizar o acidente e movimentar as vítimas. Letra D, nenhuma das respostas estão corretas. Vejam a questão, alternativa correta é a letra. Letra A, manter a calma, garantir a segurança e pedir socorro. Aqui uma dica, a sequência das ações a serem realizadas será sempre a mesma. Primeiro, manter a calma. Seguindo, garantir a segurança. E terceiro, pedir socorro. Temos a quarta, controlar a situação. E a quinta, verificar a situação das vítimas. Questão 26. Toda infração de trânsito é passível de uma penalização. São penalidades definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Letra A, multa e prestação de serviço à comunidade. Letra B, apenas multa. Letra C, apenas advertência. Letra D, advertência por escrito e multa. Letra D, advertência por escrito e multa. O Ctb, no artigo 256. Tipos de infrações. Multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. E além de ser cabível ao condutor que somar 20 pontos em seu pontuário, tem aplicação em algumas infrações específicas. Vamos à próxima questão. Questão 27. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do corpo de bombeiros, deve-se telefonar para o número. Letra A, 193. Letra B, 192. Letra C, 911. Letra D, 190. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, 193. Aqui é o número do corpo de bombeiros. Dica, telefone de urgência. Polícia militar é o 190. Polícia rodoviária federal. É o 191. Serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, é o 192. E o corpo de bombeiros é o 193. Que é o que está falando aqui na questão 27. Letra A, 193. Questão 28. Qual o método mais indicado para conter uma hemorragia externa? Letra B, usar um torniquete técnico usada para conter hemorragia de membros, impedindo a circulação do sangue na região. Letra B, jogar água fria. Letra C, aplicar pressão direta sobre o ferimento com uma compressa seca e limpa. Letra D, passar qualquer tipo de pomada. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C, aplicar pressão direta sobre o ferimento com uma compressa seca e limpa. Dica H, hemorragias externas. Dica A, a pessoa colocar uma compressa esterilizada ou pano limpo lavado no local. Um pano lavado no local da hemorragia. Exercendo uma pressão caso o pano fique muito cheio de sangue. É recomendado que seja colocado mais panos e não retirar os primeiros. Fazer pressão no ferimento pelo menos 10 minutos. Questão 29, a Polícia Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. Por isso, deve haver letra A, fiscalização e planejamento de recursos ambientais. Letra B, conscientização e preservação por parte dos usuários da via. Letra C, conscientização das pessoas para seu próprio bem-estar. Letra D, todas as afirmativas estão corretas. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D, todas as afirmativas estão corretas. Dica, conscientização das pessoas para o seu próprio bem-estar. Planejamento e fiscalização no uso dos recursos ambientais. Proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Vamos à próxima questão. Questão 30, realizar a manutenção preventiva do veículo contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que, quanto melhor a queima do combustível, menos o motor do automóvel polui. Um dos gases poluidores é o dióxido de enfofre, que, letra A, está presente na combustão do óleo diesel. Letra B, está presente somente na combustão da gasolina. Letra C, está presente na combustão do álcool. Letra D, está presente na combustão do gás natural. Letra A, está presente na combustão do óleo diesel. Dica, dióxido de enxofre irrita o nariz. A garganta e os pulmões, causando tosse, falta de ar, seado no peito, catarro e crise de asma. Os indivíduos asmáticos ou com doenças crônicas de pulmão e coração e as crianças são mais sensíveis aos efeitos do dióxido de enxofre. Questão 1, da passagem pela esquerda, quando solicitado, é Letra A, uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B, opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C, uma infração de trânsito. Letra D, um dever do condutor. Letra D, um dever do condutor. Então, é um dever do condutor da passagem pela esquerda, quando solicitado. A primeira dica, referente aqui à primeira questão, fala sobre passagem pela esquerda. No CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 198, diz Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado, é infração média, penalidade, multa. Essa infração, portanto, gera multa no valor de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Então, vamos iniciar o nosso simulado. Questão 2, de acordo com a legislação de trânsito, transitar em marcha a ré. Marcha a ré. É, letra A, permitido para fugir de situações de congestionamento. Letra B, permitido somente nas vias de mão única. Letra C, proibido. Letra D, permitido somente para fazer pequenas manobras. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra D, permitido somente para fazer pequenas manobras. Então, de acordo com a legislação de trânsito. Transitar em marcha a ré. Ela é permitida, agora, somente para fazer pequenas manobras. Dica. Transitar em marcha a ré. No CTB, no artigo 194, transitar em marcha a ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras, e de forma a não causar risco à segurança, é infração grave, penalidade e multa. Veja, pessoal, que aqui tem uma observação. Salvo, veja aqui, salvo na distância necessária a pequenas manobras, e na forma de não causar riscos à segurança. Neste caso aqui, de pequenas manobras, pessoal, pode, sim, transitar em marcha a ré. Caso contrário, é uma infração grave, penalidade e multa. Letra A, dar passagem pela esquerda ou pela direita, quando solicitado. Letra B, transitar com o veículo sempre na faixa da direita. Letra C, nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Letra D, dar prioridade para os outros veículos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Dica, parar no acostamento em rodovias. Três ações que não podem ser cometidas pelos condutores no acostamento é estacionar, trafegar e ultrapassar. Muito importante frisar que parar rapidamente, veja bem, parar rapidamente no acostamento e sinalização não é proibido. Porém, o estacionar e desligar o veículo são motivos de multa. Letra C, possível quando houver pouca movimentação de veículos na via, em sentido contrário. Letra D, sempre proibida. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra B, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Aqui, pessoal, veja que está falando que é em via de mão dupla. Se fosse em via de mão única, então não era possível fazer ultrapassagem. Dica, circulação pela contramão. No CTB, artigo 186, diz, em via de mão dupla, a circulação na contramão é permitida apenas, veja bem, apenas, pelo tempo necessário para realizar a ultrapassagem, respeitando os veículos que transitam na direção contrária. Questão 5, a velocidade mínima não pode ser inferior a letra A, 40 km por hora, letra B, 20 km por hora, letra C, 1 terço da velocidade máxima regulamentada para a via, letra D, 1 meio, que é a metade da velocidade máxima regulamentada para a via, vejam a questão, a alternativa correta é a letra D, letra D, 1 meio da velocidade máxima regulamentada para a via, aqui no caso é a metade da velocidade máxima, a metade da velocidade máxima, a metade da velocidade máxima é a mínima, é a velocidade mínima, veja aqui, e não pode ser inferior a mínima. Um exemplo, na via de trânsito rápido, a máxima é 80 km, a mínima é a metade, 40 km, se for na via de trânsito rápido. Então, a pergunta fala, não pode ser inferior a velocidade mínima, não pode ser inferior a metade, se for a metade da máxima ainda está na velocidade mínima, agora se for inferior a metade já está fora, cuidado aí, vamos à próxima questão. Vamos à dica da questão, velocidade mínima, no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 62, a velocidade mínima não poderá ser inferior a metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Questão 6. A placa abaixo significa, letra A, ultrapassar os pedestres pela esquerda. Letra B, pedestre, ande pela esquerda. Letra C, pedestre, ultrapasse sempre pela esquerda. Letra D, atenção pedestre, circulando pela esquerda. Vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma dela, e a alternativa correta é a letra. Letra B, marque a letra B, pedestre, ande pela esquerda. Vejam, pessoal, que aqui é uma placa de regulamentação e o pedestre está à esquerda da seta. Então é pedestre, ande pela esquerda. Cuidado na pegadinha, na letra D, que diz, atenção pedestre, circulando pela esquerda. Não é atenção pedestre, circulando pela esquerda. Cuidado aí, pessoal, na pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa abaixo significa, aqui temos a placa, letra A, altura máxima permitida. Letra B, largura mínima permitida. Letra B, letra C, peso máximo permitido. Letra D, altura limitada. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, marque a letra D, altura limitada. Então, esta placa significa altura limitada a 4 metros. Veja, quando essas setinhas estão aqui na vertical, pessoal, uma em cima e outra embaixo, é falando sobre altura. Cuidado na pegadinha da letra A, que diz, altura máxima permitida. Pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência. Se fosse uma placa de regulamentação, aquela circular vermelha, então seria esta alternativa aqui, altura máxima permitida. Cuidado aí, aqui é uma placa de advertência. Então, é altura limitada a 4 metros. Questão 8. A placa a seguir indica, aqui temos a placa, letra A, sentido proibido, letra B, mão dupla adiante, letra C, siga em frente, letra D, mão dupla. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, marque a letra B, mão dupla adiante. Então, esta placa aqui indica, mão dupla adiante, é uma placa de advertência. A pegadinha, cuidado na letra D, que diz, mão dupla. Mão dupla seria se fosse uma placa de regulamentação. Então, seria mão dupla. Cuidado aí, pessoal. Aqui é uma placa de advertência, que aqui é de regulamentação. Tem uma diferença aqui. Essa aqui é circular, vermelha, e aqui ela é amarela, que é quadrangular. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa a seguir indica, aqui temos a placa, letra A, sentido duplo, letra B, adverte ao condutor do veículo de mão dupla adiante, letra C, mão dupla adiante, e letra D, mão dupla. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Vamos marcar a letra A. Sentido duplo. Veja, pessoal. Cuidado a pegadinha aqui, que diz mão dupla. Veja de novo aquela questão que tem a placa de regulamentação. Aqui é mão dupla. Já aqui, não. Aqui é sentido duplo. Aqui é uma placa de advertência. Cuidado a pegadinha da letra D. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é? Temos a placa, a letra A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Vejam a questão, vejam as placas e vamos ao gabarito. Questão 10. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é? Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão, vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A, gabarito letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui, pessoal, significa veículo a obrigação de circular no sentido indicado, neste sentido aqui. Então, a placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é esta placa, que tem uma seta aqui para direita, pessoal. O gabarito A é a alternativa correta, cuidado a pegadinha na letra D, que diz siga em frente. Esta daqui é a alternativa D, é a pegadinha, siga em frente, mas não é siga em frente. É esta aqui, sentido indicado. Letra A. Questão 11, a placa, temos a placa, chama a atenção do motorista para letra A, pista sinuosa à direita, letra B, curva à direita, letra C, vira à direita e letra D, curva acentuada à direita. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C, então vamos marcar a letra C, vira à direita, vejam a questão, vejam a placa e tenha cuidado na letra A, que é a pegadinha, que diz a letra D, cuidado na pegadinha da letra D, curva acentuada à direita. Aqui pessoal, não é curva acentuada à direita, aqui é vire à direita, aqui é uma placa de regulamentação, tenha cuidado pessoal, se fosse uma placa de advertência, aquela placa amarela, quadrangular, seria a letra D, curva acentuada à direita, mas aqui não é a placa de advertência, é uma placa de regulamentação, sendo a placa de regulamentação, essas placas vermelhas circulares, não existe a palavra acentuada, então é vire, nem também tem a palavra curva, é vire à direita, então é pessoal, muito cuidado nisso aí. Questão 12, quais das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Letra A, temos esta sequência, a letra B, letra C e a letra D, vejam a questão, vejam as placas, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra A, vamos marcar a letra A, então a dica é com a palavra respectivamente, veja que aqui tem a palavra respectivamente, então temos que seguir a ordem, primeiro a advertência, veja que a primeira aqui vem advertência, depois a segunda vem regulamentação e por último aqui, a terceira vem obras, então tem que ser uma placa de advertência, que é esta, depois de regulamentação e por último de obras, então a sequência é essa aqui pessoal. Lembre-se dessa palavra respectivamente para seguir a ordem. Vamos à próxima questão, questão 13, a placa de advertência, aqui temos a placa, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, indica que logo à frente, letra A, há uma ponte sobre um rio, letra B, um viaduto para junção com as duas vias secundárias, letra C, um trecho em aclive, numa grande extensão da via, e letra D, duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra D, então vamos marcar a letra D, duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Vejam pessoal, aqui temos uma via principal e temos uma secundária aqui e a primeira aqui é pela direita, a primeira conta a partir de baixo, primeira pela direita, a primeira pela direita, então é a alternativa D e a segunda pela esquerda. O gabarito D, dica a placa A11B, tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente e nessa atenção é para junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Questão 14, a placa, aqui temos a placa, regulamenta, letra A, concebe-se à direita, letra B, velocidade máxima permitida, letra C, comprimento máximo permitido e letra D, alfândega. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C, marque a letra C, comprimento máximo permitido, vejam pessoal que aqui tem 10 metros, aqui abaixo 10 metros, então significa comprimento máximo permitido. Aqui a dica, a placa R18, que é esta placa, informa o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, via ou pista. Vamos à próxima questão. Questão 15, a placa, que temos a placa, avisa, letra A, ponte estreita, letra B, início de pista dupla, letra C, mão dupla adiante, letra D, pista dividida. Vejam a placa, vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito D, pista dividida. A placa aqui, pessoal, chama pista dividida. Veja que tem duas setas para cima e tem essa partezinha aqui, que é o canteiro, onde vai ser dividida as pistas. O gabarito é a letra D, pista dividida e a dica, quando as duas setas estão para cima, é pista dividida. Cuidado na pegadinha da letra B, que diz início de pista dupla. Veja, pessoal, que início de pista dupla é bem parecida com esta placa, pista dividida. Só que a placa início de pista dupla tem uma seta para baixo e outra para cima. Já a pista dividida, as duas setas são para cima. É a diferença, pessoal. Se ligue nisso aí. Vamos à próxima questão. Questão 16, a placa, que temos a placa, regulamenta a proibição de, letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. E letra D, mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marcar a letra A. Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja, pessoal, que aqui começa pela direita e aqui, pessoal. O início é pela direita, vai para a esquerda. Então, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. Cuidado a pegadinha que diz, na letra C, mudar de faixa de trânsito da direita, veja aqui, para a esquerda. Mas veja, pessoal, que aqui faltou a palavra ou pista. Veja aqui. Aqui não tem. Mudar de faixa de trânsito da direita, mas não diz o pista. Essa palavrinha aqui, o pista, é a que diferencia dessa letra C e é a correta. Então, lembre-se, é mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Muito cuidado aqui na letra C, que é uma pegadinha. Questão 17. A placa de advertência, que temos a placa, indica que logo à frente, letra A, há uma lombada na pista. Letra B, a pista é inclinada para a esquerda. Letra C, há uma depressão na pista. Letra D, há um tricho da via com declive acentuado. Vejam a questão, vejam a placa. Veja as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D, vamos marcar a letra D, há um tricho da via com declive acentuado. Então, pessoal, declive é quando está descendo. Então, este é um declive acentuado. A dica, a placa A20A tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão desútil. A placa de advertência, que temos a placa, indica que letra A, há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. Letra D, há uma bifocação na via logo à frente. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. O gabarito é a letra B. Marque a letra B. Há um cruzamento de vias logo à frente. Então, pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência, que indica um cruzamento de vias logo à frente. A dica aqui é a placa A6, tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para cruzamento de vias. Pessoal, esta questão aqui já teve uma parecida, mas não é a mesma questão. É outra questão, mas é bom para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 19, a placa. Temos a placa, informa. Letra A, parada obrigatória. Letra B, veículo lento, usa a faixa da direita. Letra C, proibido estacionar. Letra de caminhões, usem a faixa da direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B, vamos marcar a letra B, veículos lentos, usem a faixa da direita. Então, pessoal, é a placa A26, cuidado na pegadinha da letra D. Caminhões, usem a faixa da direita, porque vocês vão ver que é um caminhão, parecido a um caminhão, mas não é a letra D, caminhões, usem a faixa da direita. Aqui é uma pegadinha. Cuidado, o certo é veículos lentos, usem a faixa da direita. Questão 20, a placa, temos a placa, indica. Letra A, siga em frente ou à direita. Letra B, sentido de circulação na rotatória. Letra C, sentido de circulação da via. Letra B, vire à esquerda. Vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Vamos marcar a letra B, sentido de circulação na rotatória. Veja, pessoal, aqui a dica é que aqui está formando aqui um círculo, está circulando. É rotatória, está rodando aqui. Então, a dica, placa R33, sentido circular na rotatória. Questão 21, são elementos do sistema de ignição. Letra A, a bateria. Letra B, o distribuidor. Letra C, as velas. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Então, são elementos do sistema de ignição, a bateria, o distribuidor, as velas. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 22, a válvula de escape controla a letra A, saída de água do radiador. Letra B, saída dos gases do carburador. Letra C, saída dos gases, resultante das queimas. Letra D, entrada dos gases nos cilindros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Saída dos gases, resultante das queimas. Isso aqui, estamos falando da válvula de escape. Ela controla a saída dos gases resultante das queimas. Parabéns quem acertou a questão. Letra C. E aqui temos uma dica. A válvula de escape tem como objetivo expulsar os gases contínuos. na câmara de combustão. Questão 23. O painel de instrumentos do veículo serve para... Letra A, indicar todo e qualquer tipo de defeito do veículo. Letra B, indicar apenas a velocidade do veículo. Letra C, indicar os caminhos alternativos no trânsito. Letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Então, o painel de instrumentos do veículo serve para verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Notam de alerta. Todos são elementos no painel do automóvel do veículo. Questão 24 Letra D Injeção eletrônica Então, nos veículos mais modernos O carburador Veja aqui o carburador E vem sendo substituído por injeção eletrônica Parabéns quem acertou a questão Alternativa ou gabarito É a letra D E uma dica aqui A injeção eletrônica será Gerar No caso gera Economia no consumo de combustível Então, é uma vantagem Os veículos de injeção Eletrônica Pois gera economia no consumo de combustível Questão 25 Fazem parte do sistema elétrico Letra A Bateria e bobina Letra B Radiador e bateria Letra C Pistão e cilindros Letra D Carburador e filtro de ar Vejam a questão Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Bateria e bobina Estão falando do sistema elétrico Aqui o radiador não é elétrico Pistão e cilindros também não é elétrico Nem a letra D Carburador e filtro de ar Não é elétrico No caso aqui só a bateria e bobina Fazem parte do sistema elétrico Parabéns quem acertou A questão Gabarito letra A Uma dica Parte do sistema elétrico Bateria Veja aqui a bateria Está aqui Motor também faz parte O motor de arranque Que faz parte também O alternador Também faz parte Do sistema elétrico E a bobina Está aqui também Na alternativa A Bateria e bobina Questão 26 As placas de sinalização Tem por função Letra A Advertir Regulamentar Indicar Letra B Regulamentar E educar Letra C Advertir E regulamentar Letra D Indicar E educar Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra A Advertir Regulamentar E indicar Questão 27 A sinalização de trânsito É feita por meio de Letra A Placas Semáforos E pintura do solo Letra B Marcos Marcas viárias Placas e barreiras Letra C Marcos Marcas viárias Placas Sinais luminosos E gestos E gestos Letra D Marcas viárias Sinais luminosos Gestos Sons por apitos Placas E dispositivos auxiliares Vejam a questão A alternativa correta É a letra Letra D A sinalização de trânsito É feita por meio de Marcas viárias Sinais luminosos Gestos Sons por apitos Placas E dispositivos auxiliares Pessoal Não No caso de uma dúvida Geralmente A alternativa Quando está se repetindo Veja que está se repetindo As palavras Marque sempre A mais completa No caso aqui É a letra D Gabarito É a letra D Aqui Já como falei No caso Da dúvida De uma dúvida Marque a alternativa Mais completa E aqui A letra D É a mais completa Questão 28 A forma de sinalização Existente Que prevalece Sobre as regras De circulação E normas Definidas Por outros sinais De trânsito São os gestos Letra A Dos condutores De veículos Letra B Dos pedestres Para executar A travessia Da via Letra C E sinais luminosos Letra D Do agente Do agente De trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Do agente De trânsito Gabarito Correto Letra D Parabéns Quem acertou A questão E aqui Uma dica Lê O CTB O artigo 89 A letra D É o gabarito Da questão Parabéns Quem acertou E a dica Lê O CTB No artigo 89 Aqui Pessoal O candidato Vai Saber Todo a respeito Sobre As formas De sinalização Então Não deixe De Ver O artigo 89 Questão 29 O que pode Causar Má calibragem Dos pneus Letra Pneus Recondicionados Letra B Uma maior Aderência Do veículo Na via Letra C Desgaste Maior Dos pneus Aumento De consumo De combustível E dificuldade Na dirigibilidade Letra De maior Desempenho Operacional Do motor Veja A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C O que pode Causar A má Veja aqui A má Calibragem Dos pneus Então A resposta É a letra É a letra Desgaste Maior Dos pneus Aumento Do consumo De combustível E dificuldades Na dirigibilidade Gabarito Letra C Parabéns Quem acertou A questão E aqui Uma dica Quando O pneu Não está Com a sua Calibragem Correta Ele não Vai frear De maneira Eficaz Questão 30 Os itens Do veículo Que interfere Diretamente Na segurança Do trânsito São Letra A Extitor de incêndio Amortecedor Filtro de óleo E lanternas Letra B Carburador Silenciador Retrovisores E sinalizadores Letra C Limpador De para-brisa Luzes internas Suspensão E estepe Letra D Direção Freios Pneus E faróis Veja A questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D Direção Freios Pneus E faróis Isto aqui são itens Do veículo Que interfere Diretamente Na segurança No trânsito Aqui temos Uma dica Sobre os itens Que interfere Diretamente Na segurança Dos veículos Que são Direção Veja aqui Direção Freios Temos aqui Freios Pneus Veja aqui Pneus Faróis Temos faróis Também aqui Na letra D Além disso Temos Ainda Lanternas Sinalizadores Limpadores De para-brisa E buzina Pessoal Melhore o aproveitamento Na prova do DETRAN Estudando os simulados A prática leva a perfeição E aprovação Temos aqui do DETRAN Temos aqui do DETRAN Obrigado.